É toda hora assim o cara me dá loto velho, não tem como não. Não roça a tarde, vai lá que eu tô gravando moleque, vai. Vai, tá gravando meu... Aí, né? Nossa, joga nice. Se eu fosse você, eu plantava. É, planta lá pra ganhar. Porra aí, tem que ganhar, acho que não quer dizer. É, tem um bom plantão aqui. O dado que esse AK é o AK. Atrás, atrás, lá no respaldo. Que é atrás, tá no respaldo. Ih, já me estafanhando aqui. Vai plantando, se ele vir a gente avisa. Planta, tá aqui na planta. Bora planta, corre lá pra fora. Vai ali atrás. Aí, responde, irmão. Dá pra não virar só. Fica na portinha. Se ele vir, tu corre. Não, se ele vir, tu mata. Ah, só fazer suência que eu vou saber do jeito que ele tá ali. Vai perder, né? Melhor tu dar pra fora. É, eu acho que tu vai perder também. Aí, tá vindo, corre, corre. Tá vindo, ele tá vindo atrás de você. Tá vindo. Tá vindo, não. Tá vindo, tá vindo. Calma, calma, calma. Tá vindo, corre. Pode vir. Pode ir lá. Nossa, que massa, moleque.